Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com mais um vídeo de Subnautica E parece que está à noite, hein meu querido? Parece não, está à noite, será que tem como dormir nesse jogo? Para a gente ficar mais de boa ou só usando a lanterna mesmo, se eu não me engano? Ui, ilumina bem, hein véi? Bom, minha alimentação não está muito legal, então preciso pegar algumas coisas aqui para a gente, né, se preparar antes de fazer outros objetivos O objetivo aqui galera é a gente se instaurar, se fortificar para poder ir nos lugares aí que é mais difícil de acessar por agora, né A gente precisa de roupa de antirradiação, um monte de coisa, porque o intuito é a gente ir lá naquela nave lá, cadê a nave? Deixa eu ver se eu vejo ela, olha lá, só que para ir lá precisamos de uma roupa boa, tá galera? Acho que nem é lance de radiação, é um negócio de profundidade mesmo, tá? Pega esse aqui, para a gente fazer um fritinho para nós, tá? Eu vou começar a explorar também essas cavernas aí, tá galera? Para a gente pegar alguns recursos diferenciados, beleza? Vamos lá, pega... ai, não consegui pegar, peguei esse, esse aqui é para água, né, mas dá para comer ele também Beleza, peguei mais um, eu acho que está de boa, deixa eu dar um confere Tá, eu tenho quatro alimentos, só falta mais para água, né, eu preciso pegar o outro para água Então, galera, se você curte esse tipo de game, sobrevivência, diferenciado, apoie deixando like, comentando, compartilhando Vocês ajudam bastante a eu manter esse tipo de game aqui no canal, beleza? Esse peixe é um pouco diferenciado, eu vou pegar ele Vamos voltar lá para nossas navezinhas, galera Eu preciso aumentar esse cilindro de oxigênio, velho Tem muito pouco oxigênio para nós, saca? Muito pouco mesmo Bora lá Opa, tem mais um aqui de água E mais esse aqui na frente, ó Chegou uma hora que esses bichos aí dão uma sumida, velho Uma sumida legal Vamos lá, vamos entrar aqui Pronto, chegamos Vamos, deixa eu ver Aqui e aqui, ó Aqui a gente vai fazer os rolês Bom, vou fazer duas garrafas d'água Beleza Duas dessa Não, vou fazer três, porque a água agora que eu tô vendo ali desceu um pouquinho, né? E agora vamos para a parte de alimentação, né, galera? Vou comer um desse, né? Fritinho Peixe-pumão E parece um pulmão mesmo, né? Tá, faz isso aqui também Assadinho, beleza Rapaz, a radiação que não deve ter no trem desse aí, fazendo tudo a laser, velho Lembre-se, os humanos sobrevivem Tá, beleza Já tá me cobrando ali já, hein? Ah, deixa eu vir aqui fazer mais um Isso é bastante rango pra nós, galera Filho de bola Ainda tinha mais pra fazer ainda, né? Tem mais pra fazer, né? Eu vou comer um desse Vou beber uma água Bebe mais uma E comer mais um peixinho agora Vou comer só pra deixar tudo 100% Uh, aquele peixe, ele tem água junto, hein? Ele já tem água junto Legal, gostei Esse aqui é cilindro de CO2 Cilindro de... Não tem como ficar aqui, né? Esse cara tá me ocupando espaço Acho que eu fiz ele sem querer No vídeo passado, né? Mas vamos lá Eu vou deixar um link aqui na descrição Com o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal Caso vocês continuarem apoiando Vou trazer mais vezes Subnáutica aqui no canal Que é um jogo de sobrevivência Muito da hora, tá, galera? Deixa eu ver o que liberou pra nós aqui Tá quase liberando Esse aqui é o negócio que a gente já pode tá fazendo, né? Falta chumbo, na verdade, pra fazer Esse aqui é o construtor Gente, já tem todos esses negócios aqui, né? O construtor a gente não tem ainda Falta chip de computador, kit de fiação e bateria Chip de computador Será que é difícil fazer um chip de computador, velho? Acho que não, né? Ah, o que liberou aqui pra gente tá fazendo É esse tal de balcão, cara Dá pra fazer até aquário, velho Isso aqui é tudo pra gente fazer numa nova base, né? Se possível, né? Eu queria ver o lance pra gente aumentar o nosso cilindro de CO2 Tá, cara, ó Tanque de alta capacidade O que que eu preciso fazer? Eu preciso de dois vidros Eu preciso de minério de prata E eu preciso de um cilindro Que é o caso que a gente já tem um desse aqui Na verdade, a gente tem dois desse cara aqui, né? Pra poder fazer esse camarada Então, assim Pra fazer o vidro Cara, onde eu vou arrumar vidro aqui, velho? Recursos Minerais... Materiais básicos Aqui, ó Ah, é quartzo? GG Já vamos aumentar já a situação aqui Deixa eu ver aqui Como que tá Vamos vir aqui rapidão Beleza Quartzo, novidade, né? Acabou de aparecer pra nós Eu quero fazer esse cilindro maior, galera Pra gente poder Habitar as profundezas, né? Do oceano Com mais tranquilidade, né? Pra gente não ficar sem respirar São dois vidros e minério de prata Ou seja A gente vai ter que ir atrás desses recursos Agora É isso mesmo Aproveitar que ficou de dia Mas não, onde que acha isso aí, Rafael? Sei lá, cara Explorando Não tem um lugar exato Pra poder ir nesses lugares assim Tipo, ah, achei Entendeu? O quartzo Quartzo Tem que ver certinho como que é Ó, um bicho diferente Não dá nem de pegar ele, tá? Dá nem de mexer com o bichinho O que que é isso aqui? Provavelmente não é nada, né? Não Esse aqui, ó Pra gente analisar as coisas, né? Escanear A gente vai saber Aqui, ó Quartzo Beleza Isso aqui é? Não sei o que é Mas peguei Pelo que que tem por aqui Ah, vou pegar também My quartzo Pra gente fazer vidro Ô, quartzo Eu achei fácil, hein, galera Esse bicho Eita Me dei mal Caraca Me dei muito mal, velho Aí, vai Sobe Sobe Que tá acabando Calma Não me apavora, não Porque senão As coisas ficam feias, tá? Deixa eu ver aqui a situação Vamos ver aqui Inventário Titânio Agora eu preciso achar Aquele negócio de prata De prata, não De Ah, esqueci o nome agora Cadê o nosso Nosso negocinho? Tá pra cá, ó É dentro de caverna Que a gente vai achar Essas coisas que a gente precisa Tá, galera? Então vamos lá Por dentro da água É mais bonito, né? É por fora também é Isso aqui é Bem realista, ó Parece que a gente Tá andando Parado Vamos ver aqui Rapidão Só pra gente ver aqui, ó Certinho, né? Preciso de Minério de prata Minério de prata Onde que eu vou encontrar? Será que dá pra fazer? Às vezes ele pode usar O minério Pra poder transformar em outro Pior que não, galera Ó, chip de computador Dá pra gente fazer também Depois, futuramente, tá? São coisas mais avançadas Mais difíceis Um pouco de se fazer, né? Não tem problema, não Agora eu vou fazer Esses peixes tudinho aqui logo Pra gente comer Tem bastante Acabou? Acabou, né? Filho de bola Vamos descer aqui agora Tem como sair por cima E por baixo aqui Beleza Vamos comer esse Vamos mais esse Esse aqui E parece que tem uma durabilidade, tá, galera? Ó Agora que eu tô prestando atenção Aonde sair, tá? Aqui a gente joga fora Beleza Ovo de criatura Cara, eu não sei Pra que que serve isso aqui Futuramente Posso ser que a gente descubra, tá? Pra que que serve Pra onde vai E o que que faz, né? Agora vamos atrás Daquele minério de prata, né? Minério de prata Bora atrás Pra ver como que é Esse minério aí Tem que olhar bem, galera Às vezes pode estar Bem na nossa cara E não conseguimos ver, né? Vamos ver aqui Encontro alguma coisa por aqui Ver o que que é isso É, não é o que eu quero, né? Acho que é cobre aquilo ali Vou ver por aqui Ai Filha da mãe Ele tem um bicho aqui dentro, ó Ah, cara, dobrado assim Nunca vi Nunca vi Primeira vez Rapaz, que bichinho danado, véi Vocês se assustaram também? Que bichinho danado, meu Ah, perdi a entrada do rolê Pra lá, ó Né? Aqui, ó Ah, beleza Não, aqui é o quê? Só pra gente saber Tá, não é o que eu quero ainda, galera O oxigênio acaba muito rápido, meu Aqui que eu tava, ó Cortei lá onde a praguiche Pro de unimi Aparenta ter coisas por aqui, né? Cara, eu vou quebrando até Ver se eu acho que eu quero, né? Ô, bichinho Não me assusta desse jeito, não Quartos Vou pegando Depois a gente vai guardando Sei lá Fazer um baú Negócio diferenciado Rapaz, tu chamou atenção E não é nada, hein, véi Ó Ó Ó, ó lá, ó lá O bichinho que explode, ó Explode aí, infeliz Olha que safado, véi Nossa, ele dá muito dano, véi Explodiu de longe Dá pra mim me enraçar? Ó, legal Aí a gente pega essa matéria Que tem aqui dentro dele Não sei se vai ter mais por aqui Tem que ficar atento Cara, esse negócio de prata aí Eu acho que a gente não vai achar tão fácil, brother Que eu já vim Ah, vou ter que Hum, dentro desses tubos também Às vezes tem umas paradas diferentes Ó, aquele tubão ali, ó Pegar ar 100% A gente já vai lá Deixa eu só comer alguma coisa aqui rapidinho Ah, eu não acredito que eu joguei fora, não, velho Joguei fora o negócio Tá doido Carne assada dessa aqui Jogar fora desse jeito Não tem como Tá, o que eu quero Posso ser que esteja aqui dentro, ó Vamos ver Aqui dentro, às vezes, tem alguns minérios diferenciados Às vezes, tá Então Cara, não vai vir, véi O que eu quero Não vai vir o que eu quero Ah, tem uns bichos diferenciados aqui, né O que é isso que eu tô pegando Tá, minério de cobre Vai, vai, vai Vai ser bem-vindo Bem-vindo Não podemos recusar De qualquer forma Eu vou ter que usar esse cara aí Quartzo já tá bom De quartzo Acho que isso aqui é tudo É cobre, galera Não, não é tudo cobre, não Tá, vamos voltar O negócio de oxigênio já apitou O jogo sabe dos perigos, né, galera O jogo sabe dos perigos Cara, eu preciso aumentar essa capacidade de oxigênio, véi Muito baixa Muito baixa Muito baixa mesmo Bora pra mais uma Opa, lá de fora, às vezes, pode ter Não, não é o que eu quero ainda Bora lá novamente Naquele lugar de novo Cara, essa lanterna é muito forte, cara Muito forte Mas muito boa também Tá, vamos lá Vamos entrar aqui Opa, eu acho que eu peguei, hein, cara Ó, minério de prata Acho que aqui é um lugar que eu já não deveria estar, hein É, ou não, né Tá, vamos voltar Escutar uns trecos ali que Tá 30 segundos É, tá complicado esse jeito assim, cara Hum, esses bichos, eles soltam uns trecos na gente, véi Vai, 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 vai Ó, vai, Rafael Só sobe Tá, beleza Vambora Ainda tem a energia da bateria ainda, né Vou tirar a descida aqui de novo Parece que esses negócios ficam bem no fundo mesmo Mas achei o minério que eu queria, né Não é o suficiente Eu acho que eu peguei um apenas, né Minério de prata Um só, véi Aí não, hein Tá, vamos voltar lá pra dentro da caverna Vamos voltar aqui pra dentro Só acho mais coisa interessante por aqui Minério de prata Até agora, nada Cara, só coisa ruim que tá vindo 30 segundos Tá, bora, bora Só sobe, só sobe 30 segundos Pega ar e nós voltamos Ok 100% Data indicando que o swimming Was your favorite activity Be sure to vary your routine For uniform muscle development Cara, a bateria disso aqui vai pro Pro espaço rapidinho, véi Vai pro espaço rapidinho, galera Tá, vou continuar procurando aqui Até encontrar Quantos minério que precisa, será, véi Seja não Eu já tô até cheio de coisas aqui Ah, velho Muita coisa já Tá, vamos beber essa água Não, eu não bebi água Joguei ela fora, né Tá, bebe água Vamos Ô, meu filho Cara, só cobre Cara, os minérios de prata Tá, vou voltar lá pra minha base Descarregar esses negócios aqui Acho que vai ficar Tem coisa aqui que é importante Não é bom jogar fora, não Vamos voltar lá Tá, vamos vir aqui no nosso baú Vou guardar Esse aqui Esses caras aqui Que eu acho que já tá lotou lá já Cara Vamos fazer esse negócio dos vidros logo Né, que é o que eu preciso Vamos vir aqui rapidão Ó, já posso fazer Alguma coisa ali do outro, hein Deixa eu ver aqui É, é bom fazer isso aqui Porque aí a gente economiza espaço Né, querendo ou não A gente vai usar o cobre depois Foi bom ter achado esse cobre aí Beleza Acho que de vidro eu tô de boa Quantos que eu gasto pra fazer de vidro? Dois quartos? Então faz mais vidro pra diminuir mais espaço Tá, beleza Eu vim aqui agora Vamos ver como que a gente tá Vidro A gente guarda, guarda Né Isso aqui eu vou jogar fora Né, apesar que dá pra fazer um negócio que eu preciso, né Que é essa borracha de silicone Eu preciso, na verdade, de um baú novo, galera Sabe? Preciso de um baú novo E aumentar mais espaço aqui Que tá complicado Barra nutritiva? Começo trem aqui, véi Cara, é só um minério de prata Eu tô aqui quebrando cabeça, galera Não, já dá pra fazer já Ô, Rafael Ô, Rafael Não faz isso não, meu filho É isso aqui, ó Não, quero fazer Como que eu faço? Eu tenho que ir na máquina? Como que eu faço? Nem lembrava mais, né Não, não é aqui Equipamentos Deixa eu ver Ó, esse E esse outro aqui, ó É esse Danado Ó Show de bola Agora vamos abrir aqui o nosso inventário E vamos tá fazendo a substituição Agora De 75 vai pular pra 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 135 Não é lá essas coisas, sabe Hum Hum Eu vou jogar esse outro fora Pra não fazer caquinha, tá O que mais que eu posso tá fazendo aqui? Bastão Isso aqui é Uma rede de tubos Para transportar ar Respirável De uma bomba funcional Ao caso A bomba é esse aqui, né O respirador Caraca Não tinha isso aqui antes não, véi Bomba frutuante, ó Bomba frutuante Bombeia ar para tubos Ao caso Nós fazermos a nossa base, né Galera Fazermos a nossa base Dependendo de onde ficar Vai ser necessário ter isso aí, tá Sinalizador Cara, eu vou usar É bom Pra aquelas profundezas lá Pra gente fazer esse tipo de coisa aqui Entendeu? Antes que gerou camão Vai vendo Hehehe De boa Caraca, eu fiz um monte, mané Ah, não era pra fazer isso tudo Não é isso Colachou também, tá Vamos ver aqui em questão agora De roupa de mergulho, tá, galera A gente já tem nadadeira Dá pra fazer esse outro aqui também Que são as luvas E esses chips aqui Eu não sei pra que que serve Deixa eu dar uma olhada Cara, agora na onde que eu vou achar Essa amostra Sei lá Pra fazer esse chip aí Não vai ser tão fácil não, família Não vai ser tão fácil não Pra fazer essa luva também aí Acho que não vai ser tão fofo não, tá Aqui não fala os ingredientes Pra gente tá fazendo Isso aqui é tudo que a gente já fez Na verdade, né Não, isso aqui é o que a gente tem Equipamentos É o que a gente pode fazer De fato, é isso Olha só, galera Kit de fiação Preciso de duas Negócio de prata, né Pra que, Rafael Pra gente fazer isso aqui, cara Mas essa malha de fibra Como que eu faço ela Não, não Vamos ver aqui Acho que a gente não tem Essa receita ainda, galera Malha de fibra Mas onde eu vou fazer Essa danada, meu Pra fazer isso aqui, ó Conserva o oxigênio Em mergulho Mais profundos Observe a recicla do Oxigênio, né Cara, onde que eu vou fazer Aquele negócio, velho Eu fiquei interessado Nesse chip aqui Porque aparentemente Parece que aqui na minha armadura Nesses dois lados aqui, ó Vai uma espécie de chip Né? Equipamentos Seria legal se tivesse Mas eu acho que Cara, o tutorial Essas coisas A gente só vai descobrir Conforme a gente For fazendo as coisas Entendeu? Ó, já apareceu O respirador aqui Que é o caso A gente pode Tá fazendo depois Esse outro aqui É balão infrável Não interessante Pra mim agora Tá, eu vou precisar Fazer esse kit de infiação E também vou precisar Fazer esse chip De computador Agora a gente pode Mergulhar nas profundezas E procurar, né A gente tinha olhado Pra aquele lado Mais ou menos Da onde tá A espaçonave, né Vou precisar de água Deixa eu pegar Uma oncadinha aqui Tá, já acabei de Fazer a nossa Comidinha aqui O nosso rango Vamos beber Duas águas E comer um desse Pra gente ficar 100% Pra aumentar a nossa vida Ali, tá Bom, agora vocês viram Que a gente precisa Obter essas coisas aí Tá, galera Pra gente melhorar Precisa dessa máquina De construtor Pra gente fazer A nossa construção E poder fazer um baú Porque Vai ser necessário Pra gente tá guardando Esses minérios tudinho Que a gente não pode Tá ficando jogando Jogando fora, né Ficar Desperdiçando esses minérios aí Por que Que eu não posso fazer isso Vai chegar um momento Que aqui perto De onde eu moro Não vai se encontrar Mais esse minério Então Então eu vou ter que Ir mais longe Pra poder localizar Então por isso Que eu tenho que Me segurar bem Tá, galera Em relação a isso aí Aquele bicho ali Ataca E ataca legal Vê se eu acho Algumas paradas Por aqui O cara lá Ataca bonito Eu acho que Nas profundezas Já veio um Mais ou menos Ali atrás de mim Nas profundezas mesmo Que eu acho Que eu vou encontrar Minério de prata Tá Com mais facilidade Cara Amostra de ácora Não sei o que lá Eu não sei O que que é isso Véi Essa amostra aí Entendeu Tá Não é aquele bicho ali Só tenho certeza Que não é Quanto mais profundo Aqui a gente vai Mais difícil fica Pra gente tá nadando Fazendo os negócios Tudo certinho Tá Pra cá Não tem nada De interessante Vou acabar descendo mais Galera Eu vou descer Ah Eu acho que isso aqui É o minério de prata Que eu preciso Né não Né não Espero se eu acho Alguma coisa Por aqui né 93 Fica esperto Com esse negócio De oxigênio A gente tem bastante Mas Se eu não tomar cuidado A gente cai na pegadinha Meu Mano O que que foi Ah lá Véi Ainda bem Que eu não saí de lá Meu Você tá doido Saiu uma minhoca Do chão Véi Tá maluco O que que aquele bicho é Véi O que que é esse bicho Meu Deus do céu Será que é dele Que a gente precisa De uma amostra Véi É Aí Mano Vamos Vamos pra cima Pai Uai E aí E aí Não morre Não Pai Mano Esse é o bicho Mais bizarro Que eu vi Até agora Aqui galera E que tá Correndo de mim Medroso Ai Ele tá Atrás Daquele peixe Ali Véi Cara Eu acho Que eu não Mano Não sei Que Tá Tubarão Não Não é Nada a ver Nada a ver E lá vem ele Lá vem ele Rapaz Homem Parece Quanto mais longe Mais perigoso Vai ficando Né Não Ah mentira Velho O que é isso aqui Tá 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 Tô Voltando Mano Só encostei Véi Será que foi aquele negócio Que eu encostei ali Mesmo de fato Deixa eu ver Será que foi isso mesmo Tá Beleza Um problema comum Mergulhando Dentro das cavernas Hum E a perda De orientação Ah É por conta Da profundidade Mesmo galera Ou seja A gente não tem Equipamento suficiente Pra poder ir lá Né Cortar com faca Ah O que que a gente consegue Com esse aqui Ah Algas Dá pra comer Véi Não sabia não Que dava pra comer Alga Gostei Tô de bola Cara eu não sei se isso aqui é de prata Mas vale a pena tentar né Não é também Eu acho que Eu acho que vai ter o lugar certo Pra achar esses negócios Véi Na moral O que que é isso aqui Bora 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 Antes que o tubarão apareça Ah lá Quem que apareceu lá Ele vai vir atrás Véi Vem na bota Só Ah Deixa esses bichos lá pra trás Cara Muito bicho hostil aqui Véi Muito 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 Mesmo Vou subir aqui Rapidão Tá Deixa eu ver O que que é isso Que eu peguei aqui Ovo de criatura Tá Mas o que que eu faço Com esses ovos Véi Não sei Chumbo Ok Tô com muita coisa aqui Que eu vou falar pra você Meu Tá sendo inútil Mano Aqui tem muito bicho Poderoso Sabe Eu tô muito longe De casa também Muito Muito longe mesmo Quero testar um treco Desse aqui Ó Ó Um trem Lumia legal Hein Lumia legal Véi Ó Olha lá A iluminação Que causa Um trem Desse Véi Você tá doido Vamos ver Aqui embaixo Aqui Por aqui Assim Ó Vai lá Vai descendo Vai clareando Ó Não Fica uma certa Profundidade Ele não desce Muito não Acho que é por conta Da pressão Para que Muito fundo Véi Bom Vale a pena Arriscar Eu acho que Eu vou dar Uma descidinha Aqui Ver se eu acho Alguma coisa Meu Esses bichos Aqui Tá Eles saiu Correndo Iluminar Aqui Que tá Meio escuro Cara Eu tô Que que é isso Não era pra pegar não Mas tudo bem Será que é porque Eu encostei Aquela hora Nisso aqui É Eu encostei Nesse trem Cara Esse trem É veneno Não era por conta Da profundidade não Aquele trem É veneno É veneno Véi Dos bão É galera Eu vou ter que dar Uma pesquisadinha E ver na onde Que eu encontro O reator Vai atingir Um estado crítico Mano A nave vai explodir Galera A nave vai explodir De vez Galera Vocês escutaram o barulho Da radiação Caraca Lá onde Eu tava Pegou Agora Eu vou ter que fazer Uma nova roupa De mergulho Pra poder chegar Próximo Daquele local Eu tava certo Sobre esse negócio Da radiação Eu não tava Lembrado Mas quando eu tava Certo Eu tava Agora eu preciso ver Onde que eu vou achar Aqueles recursos Lá Onde eu vou achar Minério de prata Com mais facilidade Só que pra isso Galera Eu preciso do apoio De vocês Pra me continuar Postando esse game Insano Aqui no canal Beleza Até ó Não achamos nada Hoje Vamos descer aqui Rapidão Pra ver o que apareceu De novidade aqui Acho que foi a roupa Mesmo né Deixa eu desmarcar Esse Não Deixa marcado Na verdade Pra gente não esquecer É aqui galera Malha de fibra Cara Como que a gente vai Essa malha de fibra Vai fazer como Malha de fibra Eu não tenho A receita Disse aqui Ainda Meu Deixa eu ver Aqui rapidão Não tenho A receita Disse aí Ainda Galera Eu acho Que o ideal Aqui É fazer o chip E colocar No nosso personagem Tá Colocar No nosso personagem Pra ver o que vai dar Vai ter que ser o jeito Galera Mas vamos deixar Isso para um próximo episódio Galera Porque esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês Olha isso cara Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha Se inscrevam Você que já é inscrito No canal Ativa o sininho E dá as notificações Fechou Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais